Ele está passando o nosso rei. Ora, Deus! Minas me faz repousar, e águas tranquilas achar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campinas, vivas repousar, e águas tranquilas achar. E amém, nos caminhos da vida. Por amor, do seu santo nome. E amém, nos caminhos da vida. Por amor, do seu santo nome. Amém. 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 Amém.